Olá, o programa Empreender está começando e hoje nós vamos falar sobre mercado de trabalho no fim do ano. Com a chegada do Natal e do Ano Novo, muitos empresários optam pelo trabalhador temporário. Geração de renda, de oportunidades de emprego e também de movimentação da economia. Fique com a gente, o programa Empreender já está no ar. A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo espera um crescimento nas vendas e maior oferta de vagas temporárias para o período. A estimativa é que 94,2 mil trabalhadores temporários sejam contratados até o final do ano. Já a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e Serviços de Proteção ao Crédito estima a abertura de 105 mil vagas até dezembro pelos setores varejistas e de serviços em todo o país. O número é o próximo ao registrado em 2019, período pré-pandemia. Nesta loja de roupas em Votuporanga, final de ano é sinônimo de aumento nas vendas e também no trabalho. Por isso, todos os anos, a empresa contrata funcionários temporários pelos períodos de dois a três meses para reforçar o quadro de colaboradores. A demanda aumenta bastante, final de ano, né? Então a gente precisa e tem a necessidade de novos braços aí. Me fala um pouquinho sobre a expectativa de vocês para esse ano. A gente passou por um período de pandemia, que a gente sabe que o comércio sentiu muito. Como vocês estão na expectativa para esse Natal, para esse ano novo? Olha, muito otimista. A gente já vem sentindo uma grande diferença depois da vacina. Dia dos Pais para nós aqui foi alguma expectativa assim. A gente não, de verdade, não imaginava a demanda tão grande como foi. Então a gente tem certeza agora com a vacina, a liberação de muitas coisas. Então a gente acha que muita gente vai se reunir, muita gente quer presentear. Ficou todo esse tempo sem ver a família, sem poder se reunir. Então eu acho que, de verdade, esse ano vai ser bem diferente. Nayara, quando chega então o fim de ano, vocês já se preparam reforçando o quadro de funcionários, né? E essa preparação começa antes, né? Já em novembro. Exatamente. A gente começa as entrevistas no período de outubro. A gente faz um processo seletivo. E aí, devido a essa necessidade muito grande, a gente faz novas contratações. Bastante. Aqui fizemos nove esse ano. Qual o perfil desse funcionário que vocês procuram? Olha, geralmente é um período de dois meses aí. Novembro, dezembro, se necessário, janeiro. Ali, começo de janeiro, porque vem a promoção. Então, enfim, né? Então, o perfil a gente preza muito por pessoas comunicativas, pessoas expressivas, né? Pessoas que gostam do varejo, que gostam de moda. Então, fica aí a dica pro pessoal. Então, a gente gosta muito desse tipo de perfil. Conta pra gente, pela sua experiência, dá pra vaga temporária se tornar efetiva? Qual que é a dica? Eu tenho um caso de um funcionário. O ano passado, ele foi nosso temporário aqui, né? Ficou com a gente, foi vendedor. Porém, não teve a necessidade de ficar com essas pessoas temporárias, ainda devido não ter normalizado, né? Muitas coisas. E aí, a gente dispensou toda a equipe temporária. Porém, quando foram surgindo as novas vagas, um deles, eu retornei ele à loja, chamei ele novamente. E hoje, ele tá efetivo aqui com a gente. É uma grande oportunidade de mostrar o trabalho. Com certeza, é uma grande oportunidade. Creio eu que esse ano, devido normalizar, vai ser muito melhor. Pode ser que chegue lá em janeiro, desses temporários, a gente consiga ficar com um deles. Em Votuporanga, as expectativas também são boas. A associação comercial espera um aumento nas vendas de fim de ano e, com isso, a geração de novas vagas de emprego e renda. Nós estamos tendo muita solicitação de colocações, tá? De empregos temporários, que a gente torce para que esses empregos temporários se tornem definitivos. Essa retomada para nós da associação comercial é fantástica, fundamental e tá tendo, isso que é bacana. A gente já tá tendo alguns números aí. Já teve um mês de setembro muito positivo. O mês de outubro também está sendo muito positivo em termos de colocações de empregos. E agora começam os temporários. E nós já temos muitas solicitações. Então, realmente, nós estamos extremamente otimistas com o mercado que se vê aí no final de ano. Mas hoje nós já temos aí mais de 40 solicitações de colocação de associados, entendeu? E nós estamos em 756 associados. Então, você imagina no universo de mais de 2 mil empresas de Votuporanga, a colocação que vai ter. Então, por isso que a gente tá muito otimista. E de que maneira vocês estão se preparando? Fim de ano, assim, que tem sempre campanha com sorteios. De que maneira a associação ajuda os associados a movimentar ainda mais o comércio no fim do ano? Sem dúvida. É o nosso papel. É a nossa obrigação, né? Então, a campanha de final de ano é a mais forte. Nós vamos ter uma campanha de final de ano realmente muito forte. Nós vamos sortear um carro, né? Zero quilômetro. Nós vamos ter vários vale-compras do valor de 500 reais. Então, isso aí vai impactar. Vai impactar e eu tenho certeza que vai atrair o consumidor de Votuporanga e de região. Porque, realmente, o comércio de Votuporanga já se tornou regional. E você, quer se candidatar para uma vaga temporária ou, quem sabe, até ser efetivado nesse fim de ano? Para a gente ter algumas dicas de como fazer isso, nós viemos conversar com a Bianca Fantinati, que é assistente de recursos humanos aqui da Associação Comercial de Votuporanga. Bianca, como que está a questão da procura por vagas temporárias? Você estava me contando que, além das temporárias, esse ano tem uma diferença, né? Tem vagas efetivas. Isso, exatamente. Conforme teve essa questão da pandemia, as empresas tiveram que reduzir o quadro de funcionários. Então, com essa retomada da economia e também com esse fim de ano, as empresas estão contratando os efetivos, né? Afim de normalizar o quadro de funcionários. Então, isso é um ponto, claro, positivo, né? Que, além desses temporários, tem esses efetivos e as pessoas que estão hoje desempregadas têm essa oportunidade a mais. Quem está em casa nos assistindo, em busca de uma recolocação ou até em busca do primeiro emprego, quer ter uma primeira experiência, como que faz? Procura a Associação Comercial, traz um currículo aqui, como é que faz? Pode vir presencialmente aqui na Associação, trazer o seu currículo ou até mesmo para o nosso e-mail, tá? Nós recebemos dessas duas formas e é cadastrado no nosso banco de dados. Então, como está esse fluxo bacana de vagas, então essas pessoas são direcionadas às vagas de acordo com o seu perfil, né? A parte de vendas, a parte de atendimento, entre outras vagas que nós temos hoje. Quais são as vagas mais comuns de temporários no fim do ano? Vendas, o que mais tem? Seria vendas, atendimento ao cliente e caixa, que é esse que é o foco do comércio para atender o pessoal. Bianca, essas vagas temporárias normalmente duram quanto tempo? Começa em dezembro ou tem empresa que já começa a contratar em novembro? Qual que é o período normalmente? Isso vai depender de cada empresa, a necessidade, né? Então, algumas pessoas vêm buscando já novembro, dezembro, um pouquinho de janeiro. E, na verdade, isso seria bom porque seria esses três meses que esse candidato pode ter uma performance boa ali para mostrar para a empresa. Bianca, fui contratada temporariamente e quero ser efetivada. Qual que é a dica que você dá para esse profissional? Ser proativo, esse seria o primeiro passo. E sempre fazer isso um pouquinho a mais, né? Mostrar que você está empenhado, querendo essa oportunidade. Esse é o essencial. E as empresas normalmente têm essa intenção de testar o temporário para depois efetivar esse funcionário? Isso. Às vezes, lá em janeiro, fevereiro, surge essa vaga e esse profissional, como se destacou, pode ser um efetivado. O desejo de tornar a vaga temporária efetiva pode ser realidade para muitos. Foi o que aconteceu com o Tylaton. Ele trabalhou nesta loja como temporário no fim do ano passado. Ao final do período de contrato, foi desligado por falta de vagas disponíveis. Mas na primeira oportunidade, foi chamado para retornar e, dessa vez, como colaborador efetivo. Sim, eu entrei em novembro, então foi uma coisa bem nova, porque eu estava no estágio na escola. E quando eu vi a oportunidade de emprego, eu falei assim, eu vou arriscar. Então, eu estava no estágio, numa área bem administrativa. E quando eu entrei, foi uma coisa totalmente diferente, porque no final do ano é muita correria. E eu não tive muito tempo de aprendizado, então foi mais na prática mesmo. E quando chegou no final do ano, que eu não fui efetivado o que ela falar, deu uma tristezinha. Mas depois recebeu o convite para voltar. Lembraram de você, do seu trabalho no fim do ano? Sim, sim, sim. Aí quando eu recebi a oportunidade de volta, a ligação dela falando que ela ia me recontratar de novo, para mim foi uma coisa muito boa. Por quê? Eu já trabalhava aqui, agora hoje eu voltei como auxiliar de loja. E faz toda a diferença na minha vida, tanto o aprendizado como o atendimento. Saber mais sobre a roupa, a coleção, o tipo de produto que você está vendendo, faz muita diferença. Para quem está agora de olho numa vaga temporária, qual que é a dica que você deixa para aproveitar esses dois meses, para mostrar serviço, já pensando numa efetivação? Olha, a dica que eu dou é a pessoa ser muito aberta e receber as informações das outras pessoas. Porque muitas vezes tem pessoas que não gostam de receber informação, falam Ah, a pessoa está querendo me dar porque está mais tempo aqui. Eu falo assim que a pessoa tem que ser determinada, mostrar serviço e ser aberta aos feedbacks. Tanto negativo como bom. Eu acho que foi isso que me fez voltar. E agora a gente vai saber na prática conselhos de quem conseguiu transformar uma vaga temporária em efetiva. Foi o que aconteceu com o Antônio no ano passado, né Antônio? Conta para a gente qual que é o segredo, a dica, o que você tem que se mostrar para conseguir de fato ser efetivado. Como que foi para você? Olha, dedicação sempre. Isso é fundamental, seja em qualquer campo de atuação que você vá fazer. Mas eu entrei aqui, como você disse, em dezembro, dia 1º de dezembro do ano passado para trabalhar naquela época de final de ano que a gente sabe que o comércio dispara, as vendas viram aquela correria, aquela rotina completamente doida, vamos dizer assim, né? Mas aí eu entrei dia 1º para ficar até dia 31 de dezembro. Quando iniciou janeiro, eu fui ficando, fui ficando, fui ficando e acabei ficando... Mas eu acredito muito que a determinação e a nossa garra e persistência é dia a dia. É batalhar mesmo, é... Eu tenho uma frase que muitos dizem, né, que a gente veste a camisa da empresa. Não. Vestir a camisa da empresa, você tira e pode jogar fora e descartar. O negócio é ter o DNA no sangue, porque no sangue ninguém tira. Então quando você tem o DNA da empresa no sangue, que você ama o que você faz, você faz bem feito e você fica. Muito bom, adorei. Então para quem está nos assistindo e está em busca de uma oportunidade de olho agora no fim do ano, é aproveitar, não pensando que é uma vaga temporária, pensando que quer ficar. De jeito nenhum, não é temporário. Vai ser para sempre aquilo ali. Dê o seu melhor, faça com vontade, com desejo, com afeto, com carinho, com muita responsabilidade, assim como você faz outras atividades na sua vida. Dedique-se ao máximo e você com certeza vai ficar ali para sempre naquela empresa. Adorei, obrigada. Pegou a dica aí? Anota tudo e boa sorte. O programa Empreender está chegando ao fim, mas nós seguimos conectados pelas nossas redes sociais. Na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube, você encontra esse e outros programas. E eu te espero na próxima. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!